E aí galera, eu sou o Anderson e no vídeo de hoje eu vou jogar aqui Sling Drift Um jogo onde tem que fazer Drift, tá claro né E hoje eu só sou bom aqui em fazer Drift né Mas primeiro, calma aí, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificação Para você não perder mais nenhum vídeo, deixa o seu joinha e agora sim vamos começar É, pra você fazer Drift tem que só que segurar na tela aqui, tipo assim E soltar Só isso Vamos lá Eu vou ter que soltar aqui na hora certa, senão você acaba batendo Ou ficando num lugar bem difícil pra você conseguir ver depois Meu recorde aqui foi 30 curvas, então vamos aqui tentar aqui passar de 30 curvas Chegar pelo menos aqui a 31 Ah, que coisa Retro é perfeito Ah, vamos lá de novo aqui Start One Two Three Four Morreu Ah, será muito difícil gente Aí agora Agora eu vou conseguir, agora eu consigo, vamos agora aqui tentar E esse vídeo aqui é um vídeo aqui bem curto, por causa que né, esse daqui não tem muito o que eu jogar Nossa, tô passando agora, tô passando agora, nossa, tô passando agora o fino do fino agora hein Olha e morreu tá muito complicado esse negócio aqui meu gosto é bem difícil é mais difícil do que parece está livre você vai ver e você vai ver um dois três quatro cinco agora você agora consegui agora a construção total concentradão aqui quatro anos a tá muito difícil 23 eu tô aqui já estressado desse jogo aqui eu quero meio que você não de qualquer jeito automação preta ali quando você joga algum jogo já estressado dele você tá fazendo tudo errado então você jogar e conseguirem ser joga de cabeça fria cabeça já achada beleza magenta que eu tô pra vocês aí meu up nossa que leve de doido cara e morreu mais duas tentativas já era em que a penúltima agora essa aqui é o fim será que eu vou conseguir não sei ai por favor o time para representar em 5 6 não mas esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se inscreve no meu canal ativo o sininho de inscrição compartilha esse vídeo aqui para os amigos aí gostam de drift e também compartilhe o meu canal para eles se inscreverem aqui no meu canal beleza deixa eu gostar e comenta aí se você se inscreveu também comenta aí qual é que vocês querem que eu jogo tchau obrigado por ter assistido até aqui hein